Quantos clientes você está? Essa temporada eu estou com uns 12. 12 cães. Nunca para. Quantos cães você tinha de adestramento antes de me conhecer? Nenhum. Show de bola. Parabéns. Obrigada, Rafa. Sobre o foco, o cão, o passeio antes do foco, do hand, do face, é uma coisa. É difícil o passeio. E quando tu treina o foco, ele muda totalmente. Eu tenho uma situação da corona, mas é corona cerveja, não é coronavírus. E é a pitbull, sabe? Tipo, antes ela puxava muito e tu chamava ela, tipo, ela não se ligava que era o nome dela. porque tem cachorro que não se ligava o nome, né? É. E depois que nós treinamos o foco, ela mudou totalmente, sabe? Ela, tipo, ela anda olhando para mim, tipo, eu começo isso, isso, daí ela, quando ela acerta, né? Ela já olha para mim. e aí? E aí? E aí? E aí?